Chega mais perto Todo teu fogo em cima de mim Eu também vou jogar meu fogo em você Na hora do bem bom quem for mais quente grita sim Ai, 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 vem cá fazer comigo como ninguém faz Ai, 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 me queima com teu fogo que eu quero mais Ai, 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 vem cá fazer comigo como ninguém faz Ai, 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 me queima com teu fogo que eu quero mais Vem cá mais perto meu amor e me beija Quero deitar e rolar de prazer Ninguém segura esse desejo que eu tô De fazer um auê com você Vem cá mais perto meu amor e assanha Quero grudar o teu fogo em mim Vamos fazer esse amor incendiar Na hora do bem bom quem for mais quente grita sim Ai, 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 vem cá fazer comigo como ninguém faz Ai, 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 me queima com teu fogo que eu quero mais Ai, 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 vem cá fazer comigo como ninguém faz Ai, 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 me queima com teu fogo que eu quero mais Ai, 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 vem cá fazer comigo como ninguém faz Ai, 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 me queima com teu fogo que eu quero mais Ai, 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 vem cá fazer comigo como ninguém faz